Música Bem-vindos a mais pra vida da News, eu sou o Mark Hulis e hoje tem muita coisa pra comentar Mas primeiro eu queria fazer alguns comentários Mandar um abraço pro Willy Silva e um abraço pro pessoal do Amapá, do grupo Rock Amapá Eles tem ali um grupinho de amigos que eles reúnem e conversam sobre rock, whatsapp, coisa e tal E olha cara, isso é uma das coisas mais legais, eu tinha um grupo assim com o pessoal do Pedreira e a gente não usa mais Mas tudo bem, ainda assim é legal falar sobre rock com vocês e tudo mais Então me apresenta aí pro pessoal do grupo Amapá e um abraço pra eles No último vídeo do top 10 das bandas que nasceram pós ano 2000, eu acabei recebendo bastante comentário E foi muito interessante porque teve um comentário, aliás, teve vários comentários marcando que faltou o Ghost PC na lista Faltou um monte de gente, mas cara, Ghost não podia ter falhado, esse foi um erro meu Então valeu Jesus, valeu Giovanni e Mateus e valeu Nicolas pela lembrança, né? Aliás, o Jesus mandou um comentário bem interessante de que eu poderia comentar sobre bandas de tributo, né? Eu achei bastante boa a ideia Ele até comentou da banda Darkness e Greta Van Fleet Eu fiquei super empolgado quando eu vi a ideia, só que cara, eu fiquei pensando, tipo Banda de tributo, eles normalmente tocam cover, não tocam? Pode ser um erro meu, pode ser uma falha minha Porque eu acho que o Darkness e o Greta Van Fleet, eles fazem um material próprio Essa galerinha aí, eles meio que tocam parecido, mas não é cópia, não é cover Então eu não sei se é justo dizer que eles são tributo, porque eles compõem músicas próprias Aliás, fica de olho que no vídeo de hoje ainda tem comentários sobre o Greta Van Fleet nas notícias Além do Greta Van Fleet, vamos ter vários lançamentos importantes, como o Serge Takiendo e o System of a Down Lançando música, Rise Against, Carlos Santana e Angra E algumas notícias bastante interessantes sobre os Beatles e um documentário feito pelo Peter Jackson Junto com o Ringo Starr E vamos falar um pouquinho do Grammy hoje também, que aconteceu algumas coisas interessantes Então aproveita e dá um like no vídeo e se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que a gente lança a questão manualmente E fica aí até o fim, porque no final do vídeo tem o Rockmon Assim, é o nosso quiz para você tentar adivinhar e descobrir quem é o monstro do rock dessa semana E vamos começar com os lançamentos O Angra, a banda deu início ao processo de composição e pré-produção de um novo álbum A informação veio do Rafael Bittencourt, através do Instagram, né, ele mandou um videozinho bem legal Ele comentou que eles estão comemorando os 25 anos do Holy Land, que é o segundo álbum do Angra E ao mesmo tempo eles estão lançando esse novo projeto Então, cara, legal isso Vamos ficar esperando aí um trabalho novo do Angra E que fazia algum tempinho que não fazia nada novo, né Na mesma levada, o Ian Anderson, do Jetro Tool, anunciou que eles estão lançando um disco novo Assim como um livro, né, com todas as letras das músicas da banda Até esse livro vai sair com as letras das músicas que vão ser lançadas nesse novo álbum O Jetro Tool não lança nada desde 2003, cara Então esse novo álbum está em produção desde 2017 e, cara, está bem no finzinho Segundo o Ian, eles já fizeram três quartos do disco, então falta um quarto aí para fazer Eles demoraram só quatro anos para fazer esses três quartos Então a gente pode esperar que bem logo agora, nos próximos dois anos, eles devem lançar, né E nessa linha de velharia, o Carlos Santana, o deus da guitarra, também está lançando um disco novo E contará com a participação do Kirk Mamet, do Metallica O cara com 73 anos de idade, ele ainda está fazendo milagre na música Porém, infelizmente, ele teve que cancelar a turnê intitulada Miracles World Tour Por causa do maldito do coronga, né O Evanescence apresentou essa semana umas imagens da nova história em quadrinho que eles vão lançar É uma série de revistas chamada Echoes from the Void E foi feita ali com orientação da Amy Lee Cada revista vai ter 48 páginas e tem ali uma conexão direta com o novo disco que eles vão lançar Eu acredito que seja aí uma forma alternativa de lançar mídias e coisas e tal para acompanhar um disco Que, aliás, sai amanhã Então, quem quiser já tem vários singles do álbum novo Então dá uma conferida, né Eu vou botar aqui nos comentários E por falar em lançamentos e eu ouvi a comentária hoje dois sobre Greta Van Fleet Vocês ouviram a nova música deles? A música é fantástica demais, cara Eles estão para lançar um álbum novo, né Acho que é o quarto álbum da banda E eu achei, cara, simplesmente maravilhoso E eu achei super interessante porque parece que eles finalmente encontraram um pouco a parada deles, sabe No começo, igual o Jesus comentou, falaram que eles eram meio que cópia do Led Zeppelin Que, apesar de ser parecido, eu sempre achei que era um exagero essa questão de cópia, sabe E eu vou ser bem sincero Você vai copiar alguém? Cara, copiar o Led Zeppelin não tem erro, né Porém eles agora passaram a se distanciar um pouco da referência e estão lançando um material bastante único, né É engraçado porque eles são 50% do motivo pelo qual eu comprei ingresso para o show do Metallica Eram eles que iriam abrir o show E, cara, sei lá, dentro da minha cabeça o show deles era capaz de ser até um pouco melhor do que o show do Metallica Mas vamos ver, né Então dá uma conferida ali nos comentários Eu deixei o link das músicas para vocês darem uma escutada Nessa pegada de lançamento, o Ryza Kent anunciou o álbum novo, né E eles lançaram uma música nova Nowhere Generation A música é bastante fantástica, cara Ela segue bem essa pegada pós-punk da banda Uma letra bastante ácida e um ritmo bastante contagiante E faz de dar aquela vontade de sair de casa e se revoltar Então é uma música bastante perigosa E, porém, essencial, né Então dá uma conferida na descrição Eu achei, cara, eu achei a música muito boa, vamos esperar o álbum inteiro para ver o que vai sair E última notícia de lançamento, cara Essa é bastante louca O Surge Taquien lançou algumas novas músicas, alguns singles Após o System of a Dawn lançar aquelas músicas Protect the Land e Genocidal Humanoids O Surge ficou todo, todo lá louco para lançar as músicas que ele havia composto para a banda, certo? Só que, como sempre, eles acabam sendo incapazes de se reconciliar nessa parada da composição E ele resolveu, ah, eu vou fazer do meu jeito, foda Tá aqui Então ele lançou sozinho o material Eu fiquei imaginando, será que isso é o prego no caixão da banda, cara? Será que agora, tipo, até o material que eles estavam pensando em lançar juntos não tem mais como? Será que nunca mais vai ver o System, cara? Bom O Surge continuou fazendo seus trabalhos solo, né? E assim como os outros integrantes da banda continuam também fazendo algumas outras coisas juntos Às vezes tem umas colaborações entre eles Eu adorei a música, cara A música não, as músicas Realmente são Realmente são Elas têm uma sensação de ser músicas do System of a Down Mas eu vou confessar, cara Eu senti uma impressão de que ficou faltando alguma coisa Talvez a falta dos amigos e dos colegas ali do System of a Down Tenha, sabe? Não seja a mesma coisa Sem eles eu acho que não é a mesma coisa Paciência Uma sequência de notícias ruins Por causa da pandemia, todo mundo acabou voltando a cancelar mais coisas, né? A Lizzie Hale anunciou ali que está tendo problemas para lançar o álbum novo A Hale Storm é uma das melhores coisas que tem na atualidade Então vamos torcer para que ela consiga superar os problemas E o Rammstein anunciou que eles vão cancelar Eles vão adiar o show que eles iam fazer Eles iam fazer uma série de shows de estádio Aqueles mega eventos durante o ano de 2021 E eles já estão postegando aí para o ano de 2022 Eu até havia comentado isso no último News Porque eles tinham falado que iam lançar músicas novas e coisa e tal Porque eles não estavam podendo trabalhar em shows E pelo jeito vai ser mais um ano perdido para eles Da mesma forma o Fisturbed acabou cancelando o show Secrets Celebrando o vigésimo aniversário do álbum, né? É triste É triste, pena que alguém resolveu comer morcego, né? Mas faz parte Agora, para quem gosta de Beatles O Ringo Starr está para refazer o documentário Let It Be Porque ele acha que o original tem, cara, 51 anos de idade Não mostra de verdade o quão divertido eram as sessões na época, sabe? O documentário agora vai ser produzido por ninguém menos que o Peter Jackson E ele vai se chamar Get Back Com data de lançamento prevista para o dia 27 de agosto E será um pouco diferente do anterior Porque o Let It Be, ele mostra bastante a banda com todos os problemas que eles estavam tendo nos últimos dois anos de carreira Sabe? Era muita picuinha Eles não conseguiam mais se acertar nessa coisa de criação Então o John queria isso, o Paul aquilo, o George queria aquele outro E o Ringo estava sempre no meio se divertindo E o Ringo, ele resolveu que eles precisavam mostrar o que realmente aconteceu Que, na verdade, o que eles faziam muito era rir Era beber, era fumar, era se divertir E provavelmente atorgavam demais E diz que eles até, cara, no final das brigas e coisas tal que são mostradas no documentário Let It Be Eles acabavam, cara, davam um abraço Ah, não, então tá bom, beleza E continuavam amigos Sabe? E isso é uma coisa que ele realmente quer mostrar E outra coisa que vai ser adicionada nesse documentário É alguns minutos a mais do show antológico que eles fizeram no topo do prédio do Aberro Segundo o Ringo, esse show foi apresentado meio falso, sabe? Porque ele disse que foi super mais organizado, o troço foi super completo E que foi um super prazer fazer o show Até tem uma história que o Ringo comentou Que durante as gravações, alguém pergunta Ah, que tal, vocês estão afim de fazer um show? E ficou todo mundo meio, putz, eu não sei se eu quero fazer show e tal E o gringo grita lá no fundo, eu, 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 eu quero, eu quero E ele até falou, tipo, ah, vamos fazer o show, um vulcão, vamos fazer um troço épico e coisa e tal E daí o produtor disse, não, não, vamos fazer ele do outro lado da rua no teto Então vai, cara, vai ser um documentário bastante interessante pra ver Porque, é, ao invés de ficar focando no, no ruim, vai focar no, 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 no bom dos Beatles, né? Mas eu acho isso bastante legal Eles estão pra lançar uma série bastante interessante e recheada de música boa Ah, se chama Paradise City A série é um spin-off do filme American Devil É, eu vou, vou pular aqui os spoilers Mas, basicamente, conta a história de banda, diabo e uma coisinha, né? Demonia e tal E a série vai manter ali o mesmo elenco, ou uma parte do elenco, o filme E se passa pelo que eu entendi um pouquinho na sequência do filme, né? Mostrando umas outras histórias que estão relacionadas com a banda Eu ainda não peguei direito qual vai ser o tema da série O mais interessante é que as músicas estão sendo divulgadas E a banda que toca na série É um monte de pessoas famosas por trás, tocando músicas super famosas Então, uma delas até é o Machine Gun Kelly Junto com o Travis Barker Fazendo uma regravação do A Girl Like You Do Edwin Collins E que ficou porradaço, cara Ficou genial Aliás, dá uma conferida aqui no vídeo Tem um vídeo sobre o Machine Gun Kelly Que é bem interessante pra gente entender quem é o cara E o que ele tá fazendo com o Travis Barker E outra música interessante que vai aparecer nesse seriado É Disarm, do Smashing Pumpkins Uma versão do The Rentless Que ficou bastante futurista, assim, sabe? Um pós-punk Mantendo ali bastante da versão original Mas mudando muito o vocal Com um som bastante mais agonizante E que parece uma justaposição ali Com a melodia suave da música original Cara, ficou uma loucura, sério Eu achei bastante interessante Dá uma conferida Como sempre, tem links na descrição do vídeo E última notícia de hoje Que eu queria comentar É a seguinte Vocês assistiram o Grammy? Eu sempre assisto e acho, tipo Ah, não é lá, grandes coisas e tal Eu assistia e ficou assim Ah, ficou interessante Mas eu fiquei bem chateado, sabe? Por causa da pandemia A parada inteira estava meio, meio, bom Meio chato, assim, sabe? Não tem público Então a galera vai recebendo prêmio em casa Às vezes não dava para entender O que o pessoal estava falando E os shows eu achei, assim Até meia boca Até que de repente se anunciaram um pop E aí disseram que é a primeira vez Que uma vocalista feminina Estava sendo nomeada Para a melhor performance de metal Aí eu parei e pensei Quem, quando começou a tocar A parada é muito legal Um vocal poderosíssimo Um instrumental alucinante Uma mistura diferente ali De vocal gutural Um pouco gritado Metal Um pouco de hip hop Às vezes parece ter uma parada progressivo Um punkzão Uma parada meio psicodélico às vezes Cara, puta que pariu Eu quase caí da cadeira Eu não conhecia Nunca tinha ouvido falar nessa pop Fui depois procurar Ela tem uma mistura de gêneros Bastante diferente Com as coisas mais eletrônicas E quais tal Fino 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 Ainda bem que eu estava assistindo o Grammy, cara E outra coisa bastante interessante do Grammy Que eu achei super legal Foi a Britney Howard Ganhando como a melhor canção de rock Cara, a música é uma gracinha Eu também não conhecia Fui atrás depois E... Cara, a música é muito boa O mais legal é o clipe Cara, vocês têm que assistir esse clipe É com o Terry Crew E é demais De Mais É sensacional, cara Ele... Tipo, até aparece ele cantandinho Dirigindo e coisa e tal E até dá uma lembrança Daquele cantando Thousand Miles Da Vanessa Carlton Daquela... Do filme Das Branquelas Que é uma das melhores cenas Que o cinema já fez Cara, épico, épico Dica do dia O Max Cavaleira Junto com Zach Coleman Na bateria Apresentou a sua nova banda Com seu filho Amadeus Cavaleira E que assume ali o baixo Um pouco de guitarra E os vocais E o cara mandou Um gutural Alucinante Assim como o do seu pai E cara O que parece mesmo É que eles voltaram Aquelas raízes Do... Do Sepultura Bem do comecinho Dos anos... Dos anos 80 Sabe? Do... Do Morbid Visions Ou do... Do esquizofrênia E cara É porrada É... Cara Épico Demais Dá uma conferida E quer ficar ligado No mundo do rock Se inscreve no canal Para receber todo o conteúdo Que a gente lança semanalmente E procure a gente Nas nossas redes sociais Como o Instagram E o Facebook Onde a gente posta Conteúdo diferente De vez em quando Até semana que vem E fica aí com o Rockmon